Fala galera, Chevrolet Tracker, marcando prensa na cartóis Esse carro nós fizemos a instalação da película Window Blue Dinâmica Cerâmica com garantia vitalícia A gente colocou a película G35 no para-brisa G35, ela é bem clarinha, consegue enxergar dentro do carro Ela dá pouca privacidade, mas parece que não tem nada Olhando de dentro pra fora, a gente colocou a G20 Que é a intermediária Aqui ó, o selinho Window Blue Vou mostrar pra vocês a visibilidade interna Dessa película Tá aí ó, G35 No para-brisa G20 na lateral, a gente consegue perceber a diferença Aqui é um pouquinho mais escura, outra um pouco mais clara E esse carro nós também colocamos LED nele Se liga só O LED que a gente colocou Desligado LED ligado Então se você tem a Chevrolet E quer colocar LED no seu carro Vem pra Cartosca, a gente tem a solução Valeu galera, abraço